Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu agora há pouco no Palácio do Planalto o presidente boliviano Evo Morales. Morales passou em revista às tropas e subiu a rampa do Planalto conforme as cerimônias oficiais de recepção de chefes de Estado. O presidente boliviano cumprimentou o presidente Michel Temer e ministros brasileiros. Os dois chefes de governo seguiram para um encontro fechado quando discutem temas da cooperação bilateral, como desenvolvimento da fronteira, integração da infraestrutura física e combate ao crime organizado. O intercâmbio comercial entre Brasil e Bolívia alcançou quase 3 bilhões de dólares no ano passado. O governo brasileiro segue apoiando as startups, aquelas empresas emergentes em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercado. Ajudar estes empreendedores nacionais a fechar negócios em outros países é o objetivo do Startout Brasil, programa dos Ministérios das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A primeira missão do Startout Brasil está acontecendo agora, com 14 empresas visitando investidores e possíveis parceiros de negócios em Paris, na França. O objetivo do programa é que a gente mudar a mentalidade dessas startups e que elas passem sim a enxergar que existem oportunidades em outros mercados para complementar, para melhorar o negócio, para ter acesso a novas tecnologias, novos investimentos, novos modelos de negócios e ideias para fortalecer a sua atuação aqui no Brasil. O programa tem várias fases onde a empresa consegue se capacitar e amadurecer. A ideia é que a gente possa preparar essas empresas para terem planos de negócios robustos, sustentáveis, que possam ser apresentados a grandes investidores, para que assim elas possam ser investidas, crescerem, ampliarem os seus mercados e, dessa forma, gerar mais emprego e mais renda. A empresária do ramo têxtil diz que o apoio do governo é importante para expandir o mercado. Nos deu todo um apoio de apresentação, colocação no mercado, como exportar, como adequar a empresa para estar aqui. Então, é um programa muito interessante para um empresário de startup que não tem muita estrutura e conhecimento nessa área. O Startout Brasil vai levar por ano 60 empresas para conhecer mercados estrangeiros. Ano que vem vão ser realizadas missões em Berlim, Miami e Lisboa. Para participar, a startup precisa ter equipe fluente em inglês e faturar ou ter recebido investimento, de preferência, superior a R$ 500 mil. Para saber mais, acesse a página do programa na internet. Já está disponível o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais do ano de 2017. Para ter acesso ao documento, os proprietários podem acessar o endereço eletrônico que aparece aqui na tela e emitir o certificado. Quem não tiver acesso à internet também pode emitir o documento junto às salas da cidadania das superintendências regionais ou às unidades avançadas do INCRA. Após o preenchimento, será gerado um boleto da taxa cadastral. O certificado só é validado após o pagamento no Banco do Brasil. Caso haja pendências, o sistema calcula o valor a ser pago. Além da importância para consumo direto por humanos e animais, a água é essencial também para a produção de alimentos no campo, produção de bens pela indústria e até geração de energia elétrica. Para que esse recurso não falte, é preciso que seja usado de forma racional. E em busca de soluções de consumo consciente, a Agência Nacional de Águas, a ANA, divulgou um novo relatório sobre a situação dos recursos hídricos no Brasil. Janeiro de 2017. Os recursos hídricos no Distrito Federal entram em colapso e a Agência de Águas Local autoriza o racionamento em sistema de rodízio. 3 milhões de moradores das 31 regiões administrativas passam a conviver com a seca parcial das torneiras. Os simples afazeres de casa precisam ser planejados. E foi isso que mudou a vida deste bombeiro militar, que criou um aparelho para reutilizar a água usada na máquina de lavar. Tudo para economizar. O equipamento é um dispositivo que propicia a economia de 50% de toda a água utilizada em um ciclo de lavagem de roupas. Isso de forma semi-automática, de forma que até uma criança pode operar. O Econolave, criado por Josimar, levou oito meses para ser desenvolvido. O inventor conseguiu instalar o aparelho em mais três residências. Um deles, na casa de Dona Nalva. Ela lava roupas duas vezes por semana e aprovou a ideia. Mas isso aí melhorou bastante, economizou bastante a água, porque tem mais ou menos uns 50% assim, sabe, que a gente consegue economizar. Em todo o país, entre 2013 e 2016, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas ou estiagens. Os dados são do relatório da Agência Nacional de Águas. O documento faz um balanço sobre a situação dos recursos hídricos do país e aponta resoluções para preservar os mananciais. O relatório da Agência Nacional de Águas mostra, por exemplo, que de 2003 a 2016, as secas e estiagens levaram mais de 2.700 municípios a decretarem situação de emergência ou estado de calamidade pública, sendo a maioria no Nordeste. O estudo também informa que secas e cheias representaram 84% dos quase 39 mil desastres naturais entre 1991 e 2012, afetando 127 milhões de brasileiros. No período de 1995 a 2014, as perdas chegaram a mais de 182 bilhões de reais. Quando a gente compara a situação, a realidade do semiárido com a realidade do centro-oeste, a realidade da região norte, as regiões metropolitanas, o sul do país, as situações e as realidades são totalmente diferentes. Os problemas são de natureza muitas vezes também diferenciadas. Então, essa questão de buscar soluções regionalizadas é uma questão apontada também no relatório, a partir de experiências e também de outras publicações que vêm fazendo também uma reflexão sobre a Política Nacional de Recursos Rídricos. No Distrito Federal, o racionamento ainda não tem data para terminar. Enquanto isso, ações como a do bombeiro Josimar e o relatório da Ana ajudam a sociedade a fazer o uso racional da água. Cada um tem que fazer a sua parte, uma vez que a reposição desses recursos hídricos de maneira natural está sendo muito difícil. E precisamos então economizar para diminuir essa demanda, para a gente conseguir fazer com que o reservatório atinja o seu nível de trabalho o mais rápido possível. E a usina hidrelétrica de Itaipu gerou em novembro mais de 8 milhões de megawatts hora, o melhor resultado para o mês em toda a história da usina. O volume de produção superou em cerca de 535 mil megawatts hora o recorde anterior registrado no ano passado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR.